Fala galera do canal, aqui é quem fala no Tonstones, hoje eu tenho um novo vídeo pra vocês, vou estar mostrando pra vocês, pera que eu tenho uma lista muito grande, eu não sei exatamente qual vídeo eu vou estar fazendo aqui, não, eu sei sim, eu vou estar falando sobre masterização, vai ser um módulo um pouco grandinho aqui no canal, eu vou realmente entrar em muito detalhe sobre isso, tipo, tudo que você precisar de masterização vai estar numa playlist que eu vou criar dentro desse canal, então antes mesmo, deixa um like, compartilha, dê um like aí, tá ligado? Faça tudo o que tiver que fazer, eu só vou deixar um cronômetro aqui, tá ligado? Pra esse vídeo aqui não, levar umas duas horas de vídeo aqui, tá, suave, o que nós vamos estar falando? Hoje eu vou estar primeiramente falando sobre como organizar seu projeto, eu vou dar todas as minhas dicas de organização que eu tenho aqui pra vocês, se você for como eu, estiver usando o FL12.5, que é a versão mais atual, você tem acesso a esses daqui, esses bagulhinhos aqui, basicamente esses aqui são seus patterns, e você pode ver, tipo, lá dentro dos seus patterns, você pode ver, tipo, qual mid, qual coisa e tal, eu gosto de dar nomes, pelo que eles realmente são, não gosto de botar, digitar qualquer coisa no teclado, não, bota nome e bota uma corzinha aqui, vamos ver, deixa eu só... Rename and Color, aí eu bota uma corzinha aqui pra ver, aí você vê que todos os meus chords agora são vermelhos, pra eu lembrar que isso aqui são os acordes, e as minhas harpas aqui, eu gosto de fazer isso, tipo, sei lá, as harpas são azuis, aí eu sei que todas as minhas harpas são essas, não pra confundir com o pre-master, o pre-master, eu não sei exatamente o que aconteceu aqui, esse coisa só existe no meu template, e eu não costumo usar ele muito, deixa eu fazer a mesma coisa aqui para o synth, dando cor, cor, só pra ter uma ideia de onde tudo tá, e o baseline, eu gosto de dar uma cor normalmente amarela pra ele, meio avermelhada, aqui um laranja, então, uma amarela, meio avermelhada, e a melodia, alguma coisa eu gosto mais relaxante, mais calmante, com azul, pra, beleza, então isso aqui, eu já organizei minhas cores, eu sei exatamente o que que é o que, e eu tenho muitos samples aqui, eu tô, isso aqui é o remix de uma música You and I, esqueci quem é o cara que fez a track, porque eu baixei o arquivo muito tempo atrás, mas eu decidi começar a refazer um remix dela, tá ligado, então, tipo, eles dão alguns stems aqui pra você usar, mas, o resto, tipo, você consegue incorporar, tipo, por exemplo, eu tirei a melodia, não tinha melodia, a track, então, eu fiz a melodia, baseada nas arpas, e um pouco no synth, foi misturando um pouco, e saiu a melodia, e deu bem, continuando sobre organização, eu gosto de ter tudo aqui organizadinho, como você tá vendo meu mixer aqui, sempre organizado, se você já viu meus vídeos, que eu posto no Facebook, tá tudo organizado, e o porquê disso aqui, é, põe, na hora que você for fazer o master, opa, peraí, na hora que você for fazer uma master, você tem que saber identificar exatamente tudo que você vai masterizar, tá ligado, tipo, seja efeito, seja, seja que for, nesse caso, e isso aqui tá com zero master no momento, tipo, tem quase nada aqui, tem nada pré-selecionado, e eu vou mostrar exatamente como é que eu faço, o que eu gosto de fazer, eu gosto de criar grupos para o meu mixer, né, basicamente, eu crio um, eu pego um, eu pego aqui, vamos dizer, eu pego um canal, vamos dizer que eu vou, vamos criar aqui, porque eu tenho que criar um para o meu sintetizador, acho que deu merda aqui, aí o que eu faço aqui, eu vou só rename and color, eu vou chamar de synth, bus, gosto de tá com dois S, vou com essa, tá, synth, bus, e eu vou dar uma cor pra ele, parecida a cor que tem nos outros canais, mais ou menos, e o que eu vou fazer, eu vou pegar o routing dele, e eu vou jogar aqui no mid, que eu sei que, tipo, meus sintetizadores não tem nada de base, então, é só mid, e o meu baseline, e o meu massive, não, meu serum, que vai estar usando no base, vai estar sendo jogado dentro do base area, então, eu já sei exatamente o que é o que aqui, tá bom, então, vamos lá, eu vou pegar meus sintetizadores aqui, vamos pegar meus acordes aqui, vamos pegar meus coisa dois aqui, basicamente, é só clicar no lado dele, e você adiciona para o routing aqui, que é um modelo meio fácil, tá, suave, aí o que eu gosto de fazer, depois que você pega, você tá vendo que ele tá, basicamente, tá todo roteado, de volta para o master, você vai pegar o master, e você vai jogar de volta aqui, então, mesmo caso aqui, pra cá, e assim por diante, eu vou fazer um por um, eu sei que é chato de ver, mas, tem que aprender, e é chato mesmo, de aprender essas porcaria, tá, vamos lá, eu só quero escutar exatamente o que que é isso aqui, Deus do céu, esse aqui é vocal, calma aí, eu dou a louca quando essas coisas fogem do controle, tá, beleza, e esse separadorzinho aqui, que você tá vendo, que tem um separador, é muito simples, você clica no channel que você quer, eu vou tirar do 41, então, eu vou tirar do 41, aqui, e vou botar no 42, basicamente, você só vem aqui em grupo, e criar separator, então, tá tudo separado agora, deixa eu só dar uma cor de volta pra esse aqui, pra vocês verem como é que eu tô mexendo rápido aqui, ah, tipo, puxa um canal, e joga pra fora, clica alt, no canal que você quer, e só as, só clica pro, pra setinhas do lado, zero que eu, fechou então, já que tá tudo roteado direitinho, vamos só escutar o synths agora, tá, beleza, 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 acabei de perceber um erro aqui, mas isso aqui é bem comum, como é que corrigi isso? Ah, eu só acabei roteando a parada errada pro lugar errado, mas, eu achei que era o vocal, só que o vocal não tava coisado, então, opa, peraí, set, tá, e tira isso aqui daqui, e só retrocar a cor, botar de volta o, não sei que cor exatamente eu vou botar, botar o laranja, não tem laranja em lugar nenhum, então, deixa eu só trocar tudo pra laranja, eu sei que é um processo chato, mas, quanto mais você organizar, melhor você vai poder masterizar, porque eu gosto de falar o seguinte, porque, ah, você, a pessoa chega atacando um milhão de samples aqui dentro, tá, se você for esse tipo de pessoa, pode relaxar, que teu projeto tá fudido, aí a gente, é muito fácil, a gente só escolhe, clica, deixa eu só jogar isso aqui de volta pra cá, e a gente faz, clica channel routing, tá, melodia, tudo isso aqui tá pronto, deixa eu só ver o baseline, que é uma coisa que eu não configurei direito, tá, esse baseline eu quero aqui, deixa eu só, pá, pá, troca a cor dele, volta pra vermelho, eu gosto de ter tudo organizadinho, cara, sei lá, eu gosto de abrir um projeto e ver que tá tudo direito, sabe, tipo, e assim que você vai coisando, e outras dicas que eu posso te dar sobre organizar seu projeto, é, uma linha dedica um track para cada sample, não joga, tipo, não faz isso, tipo, sabe, tipo, bota um em cada coisa, você vai ver que seu projeto realmente vai dar um volume no seu projeto, você vai ver que em vez de ficar tudo comprimido em cima, você vai ter um volume, vai ter, tipo, projetos enormes, enormes, enormes aqui, tipo, sabe, essas coisas desse tipo e tal, e, beleza, e deixa eu só organizar, aqui, aqui, no kick, deixa eu fazer tudo aqui, porque quando a gente for masterizar, depois isso aqui é percussão, o riser já tá aqui, o crash, o rosner, deixa eu só pegar o rosner dele aqui, tá, o ride, também tá aqui, que é percussão, o crash dele, tá, o 16 crash tá aqui, uma guitarra, que é percussão, tá aqui, e um violino, que é meio que percussão, também tá aqui, eu tô só botando como percussão, não quer dizer que seja, depois eu posso mudar, mas é só pra ter uma ideia de onde se projetar, então, basicamente, se você olhar, tá tudo, agora tá tudo nos seus canais, nos seus devidos lugares. Por algum motivo muito louco, que eu não sei explicar, esse aqui tá fora do lugar, muito louco mesmo, tá, só, deixa eu só dar um control save aqui, e isso aqui é o que a gente, o que eu tenho pra dizer sobre a primeira parte desse vídeo, que é organizar seu projeto, pra você ter uma noção melhor, do que que eu queria, o que que está onde, tá ligado, esse tipo de coisa. Então, gente, se você gostou do vídeo, deixa um like aí, clica, se inscreve, a playlist vai tá insana quando acabar, tu vai poder masterizar tudo, só olhando essa playlist, eu dei uma porrada no microfone. Então, valeu, gente, e até a próxima.